Estaremos hoje falando a respeito de cooperativa vindo para a cidade de Sapezal, a importância de tudo. Secretária, uma cooperativa a mais aqui para o nosso município? Exatamente, Pavão. Hoje a gente vem aqui com uma boa notícia, né? Nós já temos outras cooperativas de crédito, outras instituições financeiras já instaladas no nosso município e agora vamos ter mais uma. A Cressol está vindo para Sapezal e nesse momento eles estão recrutando pessoas para trabalhar com eles na cooperativa. E é sobre isso que a gente veio falar hoje, que a plataforma deles estão disponíveis para receber currículos e você aí que tem a qualificação bancária, você que pretende ser um gerente de uma cooperativa de crédito, você pode estar enviando o currículo no link que vai estar disponível na TV. Por enquanto, as vagas que estão disponíveis são gerente de agência, gerente de relações PJ, que é gerente de negócios. Hoje a gente tem a grata satisfação de anunciar essas vagas de emprego, porque nós sabemos que Sapezal tem uma dificuldade para contratar a mão de obra, principalmente quando ela é específica, mas nós sabemos também que tem pessoas aí buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. E quando a gente tem essas ofertas, que nós sabemos que é de empresa séria, que quer se instalar no município, a gente fica feliz por poder contribuir. Espero que a cooperativa receba muitos currículos e que quem seja selecionado, esteja aí preparado para estar à frente de uma instituição financeira que vem a fomentar o nosso comércio local.